Olá, galerinha, sorriso, tudo bem com vocês? Ui! Que isso! Começou? É a câmera lá? Oi, a câmera tá dizendo que tá um xixi, bateria da... Oi, minha gente linda! A câmera descarregou na hora da introdução do vídeo e tivemos que continuar gravando com o celular Então no vídeo de hoje a minha irmã Débora de 10 anos vai me maquiar O que será que vai dar? Veja até o final e já deixa o like no vídeo E aí 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 Duas horas depois... Esse é o resultado da maquiagem da Débora Olha Bem clarinha Bem básica Com o batom rosa Vem aqui pra gente finalizar o vídeo Você gostou da maquiagem? Fica em pé Você gostou da maquiagem que você fez? Mas é isso Mas é isso Então O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Aguardem os próximos vídeos também Que vai estar bem legal O próximo vídeo será Eu maquiando a Débora O que será que vai sair? Tá? Então vou ficar de olho por aqui Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Abraço Beijo Tchau Deixa o like Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau